Ela é na missão, ela é o que você passou no campão Quem sabe, quem sabe, será o tempo lá Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe Um dia o dia não me aparecem, todos os que são me cantar Na vida no que se entera, que eu já vou dar igual E se sumir a nossa vida, que eu já vou dar igual Volando alto e nela em mim, ele não morará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.